Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia Aqui pela TV Augusto Gente Viemos a Feira Livre de Jacobim e Naal E olha só quem encontrei Xuxa Preta O dono do rádio mais popularmente conhecido O cão chupando manga Meu Deus do céu Ó Xuxa Vem a cair esse 30 doce Doce em amanguinha De Juazeiro É pelo jeito você gosta mesmo de chupar A manga Então Xuxa que maravilha Feira Livre de Jacobim Você está trabalhando hoje? Eu trabalho o dia todo e a noite Essa que maravilha Aí os horários vagos você vai chupar Chupando manga Esse é nosso Xuxa Preta Vem cá Xuxa me deixa dar uma chupadinha Não é gostoso Pode deixar Ele não quer me dar para chupar Pensa num Xuxa ruim Que maravilha Tá aqui reunido na Feira Livre de Jacobim Você é de onde? Rapaz Naturalmente de Pindabaçu É de Pindabaçu Vem cá e você arranja esse trambolho Aonde? Aqui mesmo em Jacobim Você saiu de Pindabaçu Para pegar uma pedreira Com certeza É uma pedreira mesmo Mas que bom né A união é tudo Eu sei que vocês se dão bem Apesar dela ser da pedreira Mas dá certo Dá certo Graças a Deus Em nome de Jesus deu certo É verdade Você Mas ela lhe deu uma pedrada Ele deixou louco Não sei o que foi que ela fez não Mas me deixou uma loucura Que maravilha Coisa mais linda Vem cá menina Então lindinha Aqui na feira A senhora pelo jeito Vai levar a banana É banana? A senhora tá comprando o que? Laranja A laranja Pra chupar é melhor Do que pra comer É pra meu neto É pra seu neto Que maravilha A senhora é da onde? Olha só Ela tá comprando a laranja Pro neto chupar Agora tá vendo Que o pimpino dele Tá fino Vou ver aqui Saber desse lindinho aqui Oi lindinho Aqui é a sua barraca A cenoura tá maravilhosa O seu pimpino é mais fino Do que o dos outros? Não É grosso não É porque ele é fino É porque vendeu o grosso Ele tá na barraca Tá fino Mas é grosso Vem cá Você é de onde lindo? Ginepapo Ah do Ginepapo Ginepapo de Miguel Calmon? Miguel Calmon Então tudo aqui é de lá O senhor planta e leva lá Compra também Ah você pega e compra também? É Ah que maravilha Vem cá Quando sobra o pimpino A cenoura O senhor leva ou deixa? Joga pra galinha Joga pra galinha né Ai que baixinho lindo Maravilhoso Olha só as meninas Aqui olha só a diferença Ai pessoal Quero pimpino isso Vou saber dessa menina Esse trem grande aqui O que é? Oh linda Isso aqui é o que? Saber o nome disso? Tomar o nome disso linda? Inhame Ai Inhame É isso que é Inhame né Você tem pimpino aqui? Não Ai e mandioca? Também não Mas você vende mandioca? Não Ah mas você não gosta da mandioca? Não Essa não gosta de mandioca não E você linda? Tudo bom? Tudo bem Você tá aqui comprando ou vendendo? Tô vendendo Ah você vende o que? Vem tudo Ah você é o que dela? Não E só quero irmãs É não Novas meninas Então por que você não traz a mandioquinha? Você não gosta? Não Não Ah essa aqui não gosta de mandioca não Al Catita Olha a Catita Al Catita também vende Olha só Pega a Catita aqui Então Tita Tudo bom lindinho? Vem cá Só barra cá Que eu tô vendo que seu pimpino é mais grosso do que o do menino É grande e grosso É verdade né Vem cá cá Quando você vende assim que no final de feira Que sobra você leva? Não Eu boto Boto o povo levar Ah você bota o povo levar? É eu boto e o povo leva Esse aqui é nosso querido Misael Populamento que eu sinto por Catita Al Eita Nessa barraca aqui sim Tem de tudo Viu Al Olha só o aipizinho aqui A mandioca Ô irmã Olha só que maravilha né A barraca que eu encontrei a mandioca foi a sua E a sua é grande né irmã Qual o valor dessa mandioca? Quatro reais o quilo Quatro reais o quilo né Que maravilha Agora é grande suas mandioca É grandona né Agora eu tô vendo isso aqui é o que? Pequenininho? Pequeno Pequenininho Seus pepinos é bem pequeno né É bem pequeno É tão que maravilha É a feira livre de Jacobina Viu? Oi Esse aqui pelo jeito É verdade Aqui vai me levar pra muito lugar Então lindinho Você hoje aqui na barraca do Misael Do nosso querido Catita Vai levar o que? Pegando pimenta Pimenta Não quer levar um pimpino não? Não 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 É o taxista não gosta de levar um pimpino Viu Al Meu Deus do céu Esse rapaz lindo Forte Essas pessoas fortes assim Natural Realmente gostam de uma verdura Né lindinho? É isso aí Então e você aqui vai levar o que hoje? Um alface As coisas tão mais fáceis Levar o alface É Mas o senhor como malha né Você precisa de uma nutrição melhor Eu acho que uma cenoura Uma beterraba Uma mandioca é bom Vai ele Mas você não vai levar a mandioca hoje? Hoje não Ele leva Gente essa mandioca é sua Saber desse lindão aqui Vem a cara Ah não é dele não Ô moço Essa mandioquinha aqui é sua Ai meu Deus E quem é a mandioca? Você tá vendendo só isso Hoje só Mandioca você não tá vendendo? É verdade O menino ali gosta de verdura Viu Al Oi menina Olha a cenoura dela como é grande Al Vem cá Vou falar com ela aqui A senhora tá pegando a cenoura com força Vem cá toda Tá verdinha e grossa É sua Vem cá lindinha Quando sobra assim você leva Às vezes sim Às vezes dá pra algumas pessoas Mas a maioria das vezes você leva? Não Levo nada Leva não? Ah não Ela não leva Viu Al Olha só Vem cá lindinho O senhor do beiju É ele mesmo Vem cá Seu beiju é feito de mandioca O senhor rala a mandioca pra virar o beiju Isso É o senhor que prepara tudo Não É a trabalhadora A trabalhadora do senhor né Mas assim quando sobra assim as mandioca o senhor leva Não Não leva não? Não Não Vem cá seu beiju é de onde? Bom Jardim É do Bom Jardim as coisas é bom né É bom lá da associação É muito bem Você é o que da associação? Eu sou Eu sou um membro lá Membro da associação É Ajudou a associação a crescer Sim Desde o início até hoje Eita É por isso que está crescendo cada vez mais 18 anos Eita Homem lindo do maravilhoso Viu Al Esse aqui está com a boca suja Você está comendo a rabada? Olha Está cochilando ali Você levou o que hoje? Hoje não estou levando nada Estou só vendendo banana ali O senhor vende banana Só uma banana grande É das grossas É Também de onde? Virengaba Admirangaba As coisas lá As coisas é grande né É É É Também acaba Aproveitar para mandar um beijo Um abraço para o meu prefeito Diceu Valeu Obrigado Diceu é grande né Não é a fogueira Como era o nome? A fogueira lá de Diceu A tradicional fogueira O senhor esteve lá não? Estive na outra fogueira A nessa o senhor não foi lá pegar a espada de Diceu Não, não, não É a fogueira dos ribeiros né Olha Zé Rodinha vai com o saco na mão Al Então Zé Eita velho ousado Zé Rodinha viu Então Zé Você quando a raiz sobra o senhor pega e leva Empurra na raiz O que é que acha? Olha só Zé Rodinha só com esse dente de abrigarrafa à noite Viu Al Então Lindinha o que é que tem pra hoje? Ainda tem feijoada Tem mocotó É o que a gente tem agora Vem cá se meu Al quiser aqui uma linguiça ainda encontra A linguiça ainda tem A calabresa da feijoada A calabresa é grande né Que ela bota É Meu Deus do céu Olha o tamanho dessa menina Grandona Aniversariante Será se ela levou alguma coisa hoje nesse aniversário? Tudo bom Lindinha? Você hoje completando aniversário Cidade nova né O que você desejaria receber de presente? Dinheiro Dinheiro Mas se alguém lhe der em compra Lhe der uma ruma de mandioca Você quer? Aí eu cozinho Você cozinha Cozinha melhor né Fica mole Meu Deus do céu As meninas da cozinha Parabéns Feliz aniversário Que Deus dê muita saúde Obrigado Aí que você continue trabalhando maravilhosamente bem E recebendo bem o povo né Você recebe mesmo Recebo Todo mundo bom Essa é das nossas viu Al Tudo bom Lindinho? Tudo e aí? Você é de onde? Eu sou daqui mesmo Daqui você é grande É o menino de papai é? Quantos aninhos? Dezessete Dezessete Olha o tamanho do bebê Como é seu nome Lindinho? Felipe Felipe Todos os felipes é grande né Pois é Obrigada viu Fê Valeu Felipinho lindo Olha o homem das bananas Olha o homem das bananas Olha o negócio na boca aqui ó Olha o casal aí fazendo as compras Oi meninos Entra e você aí continua comendo Você gosta né? É o jeito Comer pastel É pastel enroladinho Enroladinho não gosta de pastel Ah gosta de pastel né É o pastel mais gostoso É mais gostoso Cadê suas bananas que disse que era grande? Terminou já? Terminou? Terminou É você levou tudo Tem milho verde também Milho verde Que maravilha Um beijão pra você tá? Obrigado Eita vem casal Levar as bananas de vocês Olha só Vou ficando por aqui Com as imagens do Augusto Silva Luísa Tomei Para a TV Augusto Gente Tá aí muito bem Alegria na feira livre Bairro da estação Que massa Luísa Tomei Arrepiando com a galera Gente muito obrigado a todos Ainda tem vídeo hein Ainda tem vídeos aqui da galera Deixa eu passar logo os dois últimos vídeos aqui né Dois ou três hein Galera que se liga na gente Que tá de olho na grana Nossa amiga Valdete Pereira Boa tarde Boa tarde Valdete Boa tarde Augusto Estou ligadinho no Roda da Notícia Aqui no Sorapó Segunda-feira de muita paz Saúde pra todos Saúde Olha o pequeno aí Tchau Obrigado Valeu tiozinho Camisa do Flamengo aí hein É isso aí Olha ele aí Boa tarde Augusto Estou ligadinho no Roda da Notícia Que é o Sorapó Segunda-feira de muita paz Saúde pra todos Saúde Valeu tio Muito bem Edna Santos Também curte lá do Jacobina 3 ali né Morada do Sol E aí Edna Boa tarde Boa tarde Edna Olá Augusto Boa tarde Estou aqui ligadinha Na Roda da Notícia E quero ganhar Esse fix aí 300 reais Na sexta-feira Viu Augusto Quero ter essa chance aí Sexta-feira Tchau e obrigado Valeu minha querida Muito obrigado Pela companhia Pela força Obrigado gente Quem mandou o vídeo Mandou Quem não mandou Manda À tarde Às 18 À noite Às 18 Ficamos então de cá Agradecidos pela sua existência Pela sua audiência Pela sua paciência E retornamos Às 18 Com mais uma edição Do seu do meu Do nosso Rota da Notícia Acabou o milho Acabou a pipoca Tchau Obrigado Fui Tchau 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 Tchau